Oi, oi meus amores, eu sou a Bruna da Luna Lembranças e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês uma dúvida que surgiu lá de um coraçãozinho do nosso grupo, que é sobre uma imagem, quando a imagem tem elementos soltos, ela quer fazer o rastreio, ela quer poder recortar essa imagem, mas ela quer grudar esse elemento aqui. Então, como que a gente pode fazer? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Essa imagem, bem provavelmente, ela pegou do Google e ela está com o fundo branco, então, primeiro passo, nós vamos tirar o fundinho branco dela. Lá em cima no menuzinho do rastrear, seleciona a área e a gente faz um quadradão em todo o objeto. A gente tira o filtro alto e vai aumentando o limiar devagarzinho até que a nossa imagem fique completamente amarelinha. Olha, assim tá perfeito. E nós vamos clicar em rastrear e destacar. Ele demora um pouquinho mesmo para processar, às vezes ele até pensa que travou, mas ele já destrava. Então, quando a gente puxar aqui, ó, a gente consegue deletar o fundinho que a gente não queria usar, certo? O que acontece se a gente fizer o rastreio agora? Os passarinhos de cima vão continuar soltos, então, o que a gente pode fazer é mover os pássaros um pouquinho mais para perto da nossa princesinha. Pode até diminuir ele um pouquinho, ó, certo? E agora, nós vamos rastrear a nossa imagem desta forma. Lá no menuzinho rastrear, selecionou a área, a gente tira o flagzinho do filtro alto e, novamente, aumenta o limiar até a bordinha ficar completamente amarela. Por que a bordinha? Porque é o contorno que a gente quer rastrear, não é? Então, aqui a gente vai clicar em rastrear borda externa. Externa porque é a parte de fora que nós queremos rastrear do nosso desenho. Nós vamos tirar aqui. Antes de tirar, vamos voltar. Vou selecionar os três e vou com o botão direito agrupar, para eu poder tirar e, na hora que eu voltar, ela permanecer certinho, porque senão os passarinhos vão ficar soltos, tá? Aqui, se a gente observar, ainda tá separado o passarinho, né? Então, se a gente mandar recortar, o que vai acontecer? Vai cortar fora e não é isso que a gente quer. Então, a gente vem aqui na janelinha do deslocar e desloca. Vou dar um zoomzinho para vocês observarem aqui que já uniu. A linha interna a gente não vai utilizar, então, a gente deleta. E nós vamos voltar com a nossa princesinha para o desenho. Seleciona os dois, botão direito e agrupa. Olha lá. Aqui tem a medida sempre do nosso objeto. E agora eu vou nas configurações de corte mostrar para vocês que, ó, na hora que recortar, vai ser um corte único. Vai ser um único desenho. Então, a gente conseguiu unir os passarinhos, tá bom? Espero ter ajudado vocês na dúvida quando um elemento é solto, quando não é. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dá um like se você gostou e compartilha com seus amigos silhueteiros para eles aprenderem também. Um beijo, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.